Em certo concurso, a pontuação de cada candidato é obtida da seguinte forma. Por cada acerto, o cara recebe três e, por erro, perde um. Os candidatos A e B fizeram a mesma prova e A acertou cinco questões a mais que B. Moleza. Qual é o bizu dessa questão? Tio Marcos, dá um bizu. Galera, joga um valor. Pode ser qualquer valor? Sim. Eu vou considerar que essa prova tinha cinquenta questões. Cinquenta questões. Aí você tem o candidato A e o candidato B. Olha que questão fácil, galera. Vamos lá. Candidato A e candidato B tiveram acertos e erros. Sim ou não? Olha lá. Claro que você tem que respeitar o que a questão está falando. A acertou cinco a mais que B. Se o B acertou quarenta, fala para o tio. O A acertou quarenta e cinco. Consequentemente, tem cinquenta questões. Se ele acertou quarenta e cinco, ele errou cinco. O B. Se ele acertou quarenta, ele errou dez. Aí eu já vou para a pontuação. Não vou trocar ideia. Prova é tempo. Quarenta e cinco vezes três vai dar cento e trinta e cinco. Beleza? Quarenta e cinco vezes três vai dar cento e cinquenta e... cento e trinta e cinco. Cinco vezes um vai dar cinco. Por quê? O erro tira um ponto. O B. Ele acertou quarenta. Quarenta vezes três, cento e vinte. Ele errou dez. Dez vezes um, dez. Acabou. Pontuação do A. Cento e trinta e cinco menos cinco vai dar cento e trinta. Pontuação do B. Cento e vinte menos dez vai dar cento e dez. A diferença? Cento e trinta menos cento e dez, vinte. Qual o gabarito aí, galera? Letra E. Para cima deles. Não troque ideia, galera. Vem com a gente.